Vamos ao sul do país, a gente acompanha aquele caso de racismo que foi gravado, tem imagens que servem como prova de um caso de racismo que aconteceu em um posto de combustíveis em Curitiba. Ana Flávia Silva tem atualização pra gente, boa tarde. Boa tarde, Débora, Fábio, o homem gravado, xingando um frentista de macaco em um posto de combustíveis aqui de Curitiba, vai responder o processo por injúria racial, mas em liberdade. Ontem, Marcelo Francisco da Silva preferiu ficar em silêncio durante o depoimento no sétimo distrito policial. O advogado, que representa o suspeito, Rafael Nascimento, argumentou que o empresário vai se manifestar em breve, mas disse que Marcelo teria problemas com álcool e, por isso, teria reagido daquela forma criminosa. O crime foi registrado no fim de semana. Segundo os primeiros depoimentos, a confusão toda aconteceu por causa da compra de um macarrão instantâneo. Segundo a vítima, Rua Pablo de Castro, o agressor, em um primeiro momento, pediu para os funcionários prepararem esse alimento, mas se alterou quando o funcionário do caixa pediu que ele passasse primeiro o produto no caixa, fizesse o pagamento antes de consumir. Além de chamar Rua de Neguinho e de Macaco, Marcelo aparece no vídeo se referindo ao rapaz como nordestino de forma depreciativa, o que configura o crime de xenofobia. O empresário chegou ainda a ameaçar agredir a vítima fisicamente. O delegado responsável pelas investigações e fica que, apesar de o vídeo das ofensas ser claro, ainda é preciso entender o que houve antes da gravação, principalmente do lado de fora do posto. Mas, claro, o crime não tem como ser desconfigurado. Foi cometido e está registrado. Marcelo Francisco responde por injúria racial e xenofobia, crimes equiparados ao racismo. A polícia tem 30 dias para concluir o inquérito. Curitiba tem tempo nublado, 22 graus na capital paranaense.